Carleano Divulgações Grande cozinheiro eu nunca vi igual Preparava uma lasanha e uma taia dela É de darada na boca em todo o pessoal Eu fiquei doidinho com a taia dela Pela taia dela eu pagava barato Todo dia eu comia a taia dela E ainda por cima eu lavi o prato E eu fiquei doidinho com a taia dela Pela taia dela eu pagava barato Todo dia eu comia a taia dela E ainda por cima eu lavi o prato E pra cantar comigo eu convido ele Procópio, ô cowboy Valeu meu amigo certinho Irmãos capixaba Essa comida gostosa eu gasto meu dinheiro Mesmo não tendo fome vou comendo o dia inteiro Já estou enlouquecendo Quanta comida dela é no café da manhã Eu prefiro a praia dela Essa comida gostosa eu gasto meu dinheiro Mesmo não tendo fome vou comendo o dia inteiro Já estou enlouquecendo Quanta comida dela é no café da manhã Eu prefiro a taia dela E eu fiquei doidinho com a taia dela Pela taia dela eu pagava barato Todo dia eu comia a taia dela E ainda por cima eu lavi o prato E eu fiquei doidinho com a taia dela Pela taia dela eu pagava barato Todo dia eu comia a taia dela E ainda por cima eu lavi o prato Conheci uma italiana lá na Ilha Bela Grande cozinheiro eu nunca vi igual Preparava uma lasanha e uma caia dela É de darabar na boca em todo pessoal Conheci uma italiana lá na Ilha Bela Grande cozinheiro eu nunca vi igual Preparava uma lasanha e uma taia dela É de darabar na boca em todo pessoal E eu fiquei doidinho com a taia dela Pela taia dela eu pagava barato Todo dia eu comia a taia dela E ainda por cima eu lavi o prato E eu fiquei doidinho com a taia dela Pela taia dela eu pagava barato Todo dia eu comia a taia dela E ainda por cima eu lavi o prato